Música Brasileiro beijando a camisa da Argentina? Não, não é o fim do mundo, é o efeito Mancuso. Na arquibancada, mais de 30 mil torcedores. Em campo, o Santa Cruz cheio de reforços para enfrentar a seleção de Honduras. Além de Paulinho McLaren, os argentinos Mancuso e Almandós e o hondureno Mário Reis, que hoje quer trair a pátria. Se eles deixam fazer o gol, eu vou fazer quantos gols tenham, tá? E com tantos reforços, o Santa Cruz quer colocar fogo no campeonato pernambucano. Fogo também no céu. A festa faz o torcedor trazer o símbolo vivo do clube. Com o novo Santa, a ordem é soltar os bichos e soltar a voz com o novo ídolo. Uma tudo pega aí, e o bicho vai pegar. Se Deus esquecer, o bicho vai pegar. E se há dois meses o Santa não tinha nem um time para treinar, Com tanta gente nova, o futebol é outro. Sobram gols. Primeiro sério. Depois, Tominho. Agora, com Luiz Carlos. No lateral, Marcos Adriano faz pênalti. E Honduras diminui com Clavasquim. Nenhum gol dos novatos? Sim, de Marcos Adriano. Tominho faz mais um. Faz cinco a um. Fecha a goleada. Apesar de estar na terra do frevo, Mancuse prefere um outro ritmo. Um ritmo mais forte. Forte como um tambo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.